Olá pessoal, bora para a última questão feita pelo Instituto Mais, uma banca daqui de São Paulo, que é nova aqui no Matemáticas, mas é antiga, fazendo concurso em São Paulo. Tem bastante continha para você treinar, então, para você que está estudando matemática básica, é um prato cheio para treinar. O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo, mas tem uma expressãozinha aí, matemática, que não dá para colocar. Até dá, mas vai ficar muito confuso para você entender. Eu vou deixar como ela é aqui na descrição do vídeo, sem ser no visual, seria em uma linha. Dá uma olhada lá, que é bem legal para você entender como a matemática dá para escrever em uma linha. É bem confuso, mas dá para entender. Dá para escrever, perdão. E também está lá no site do Matemáticas, tem muito conteúdo legal. Se você não viu as outras questões, é só clicar nessa letra aí, aqui no e-card, para ver as outras. Então, vou deixar a questão na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver, e depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Muita gente, provavelmente, lá na prova, quando viu essa questão, já até pulou, porque tem medo desse tipo de coisa. Se você tiver medo, dá uma olhada no curso que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, que essas questões você vai adorar. Ela é um passatempo até depois que você aprende de uma vez por todas a matemática básica. Tenho certeza disso, ok? Então, agora eu estou doido para resolver com você. Então, bora lá resolver. Então, tem aqui a questão. Tem um traço no meio aí que eu coloquei. Deixa eu tirar esse traço no meio. Então, está aqui a questão do Instituto Mais. Observe a expressão abaixo. Tem essa expressão aqui que a gente vai ter que desenvolver. Claro, assinale a fração correspondente ao valor da expressão acima. Então, beleza. Então, vamos resolver. Vamos separar aqui essa questão, para separar o espaço da questão, para a gente não se confundir. Uma das premissas para estudar matemática com muita tranquilidade e muita qualidade é ser organizado. Então, eu vou copiar essa questão aqui e vou usar a maravilha da tecnologia para copiar e colar lá para baixo. Olha que beleza. Antes eu não podia fazer isso. Agora eu já consigo. Olha que coisa legal. Então, bora lá resolver. A gente tem que desenvolver isso aqui. Então, vamos desenvolver. Como é que a gente desenvolve? A gente resolve de dentro para fora ou, então, primeiro os parênteses aqui. Então, vamos resolver isso daqui. Dá para resolver as coisas que estão aqui fora. Então, bora lá. Então, eu vou copiar. Então, vai ficar esse colchetes aqui. Para a gente resolver essa subtração de frações, a gente tem que tirar o MMC de 3 e 4, que vai dar 12. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. Menos 12. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Fecha parênteses e copia esses 7 quintos. Multiplicando. Fecha o colchetes. Tem esse quadrado aí. E dá uma olhada nesse 8 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, vai ficar menos 1. Não esquece do sinal, que é muito importante. Menos 0,25. Então, copia. 0,25. Então, agora a gente vai desenvolver esse parênteses aqui que a gente já começou. Então, abre colchetes. Vai ficar 3 menos 8. Então, vai ficar menos 5. Cuidado com a regra de sinais. Dividido por 12. Vou até tirar esse parênteses aqui, porque a gente depois já tira. Então, 3 menos 8 vai dar menos 5. Então, vai dar menos 5. Dividido por 12. A gente já tirou do parênteses. Vezes 7 dividido por 5. Tudo isso elevado ao quadrado. A gente pode até substituir esse colchetes aqui por parênteses. Não tem problema nenhum. Porque é só para diferenciar esse parênteses desse colchetes. Poderiam ser dois parênteses aí. Então, vai ficar agora o que está do lado de fora, que a gente consegue resolver também. Menos 1 com menos 0,25. Pense em dinheiro. Lembra que eu falei? Menos 1 real com menos 0,25 centavos. Então, vai dar menos 1,25. Vamos resolver isso daqui. Mas antes, vamos simplificar. Isso aqui, essa multiplicação de frações, é mais fácil para a gente resolver. Então, vai ficar... Dá para simplificar esse 5. Ou melhor, esse menos 5 com esse 5 por 5. Menos 5 dividido por 5 vai dar menos 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. E o que sobrou para a gente? Sobrou. Abre o colchetes. Menos 1 dividido por 12 vezes 7 dividido por 1. Copia o resto. Vamos passar para cá, para a gente não ficar apertado lá embaixo. Então, vamos continuar aqui fazendo essa multiplicação de frações. Eu multiplico de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Já vou até tirar desse colchetes aqui também. Então, vai ficar menos 1 vezes 7 vai dar menos 7 dividido por 12 vezes 1 vai dar 12. Não vou poder tirar do colchetes como eu previa, porque tem esse quadrado aqui. Então, vamos manter o colchetes e elevar o quadrado. Menos 1,25 que vai ficar aí até a gente finalizar aqui. Vamos elevar o quadrado, esse menos 7 sobre 12. Aqui, a gente pode aplicar uma propriedade da potência, que a potência vem para cá e a potência vem para cá. Tipo uma distributiva, mais ou menos uma distributiva. Esse cara vem para cá, menos 2 vem para cá e esse, ou melhor, menos 2 não, esse 2 vem para cá. Então, vai ficar menos 7 ao quadrado dividido por 12 ao quadrado, menos 1,25. Certo? Se você caiu na tentação de fazer isso aqui, não pode. Está errado, tá bom? Então, vou nem sugerir. Não pode aqui, tá? Sugeri, aliás, mas é para você ficar esperto que não pode. Vamos desenvolver esse quadrado aí, tomando cuidado com a regra de sinais. Porque 7 ao quadrado é 49 positivo, é mais 49. E 12 ao quadrado, 144. Menos 1,25. Vamos passar lá para cima. Já que tem espaço, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, a gente tem que agora fazer essa subtração. Mas como é que a gente faz uma subtração de uma fração com um número com vírgula? Ou a gente transforma essa fração em um número com vírgula, ou a gente transforma esse número com vírgula em uma fração. Eu acho mais fácil transformar isso aqui em uma fração, que vai ficar assim, 49 dividido por 144, menos 1,25. A gente transforma assim, tira a vírgula e copia o número. Então, vai ficar 125. Como a gente tem dois algarismos depois da vírgula, a gente coloca 1 e 0,0. Pronto, 125 dividido por 100 vai dar 1,25. Então, vamos fazer essa continha. Mas a gente consegue simplificar esse 125 e esse 100 por 25. Você pode ir fazendo por 5, por 5, por 5, até você chegar nos valores. Essas simplificações são super importantes quando você está resolvendo essa expressão. Vou até olhar no teu olho aqui. Quando você está resolvendo esse tipo de expressão, muita conta no meio do caminho, é importante que você aprenda a fazer simplificações. Porque isso ajuda a você evitar fazer contas grandes. Por quê? Contas grandes aumentam a sua chance de erro absurdamente. Então, quanto mais você simplificar, mais você tiver afinidade com a simplificação. Porque eu sei que muita gente corre disso, mas eu ensino de uma maneira bem tranquila no curso. Dá uma olhada que é importante. Você vai entender, certo? Então, bora simplificar esse 125 e esse 100 por 25. Então, vamos simplificar esse 125 e esse 100 por 25. 125 dividido por 25 vai dar 5. 100 dividido por 25 vai dar 4. Então, vamos copiar o que sobrou, que é importante para a gente não se perder. 49 sobre 144 menos, o que sobrou essa fração? 5 quartos. Olha como está mais simples da gente conseguir resolver. Agora, a gente tem que fazer essa subtração de frações. E como é que a gente faz isso? Tem que fazer o MMC de 144 e 4. O MMC de 144 e 4 vai dar 144, porque o 144 é múltiplo de 4. Agora, se você não percebeu isso, não tem problema. É só fazer o MMC que você vai chegar nesse mesmo valor. Agora, é só fazer. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 144 dividido por 144 é igual a 1 vezes 49, dá 49. Menos, porque tem menos aqui. Cuidado com a regra de sinais. É muito importante. 144 dividido por 4 vai dar 36 vezes 5, que está aqui em cima. Bom, agora é só fazer essas continhas e vamos resolver esse 36 vezes 5. Então, vai dar 49. Menos, 36 vezes 5 vai dar 180. Dividido por 44. E, finalmente, 49 menos 180 vai dar 131. Ou melhor, menos 131 sobre 144, que isso é a mesma coisa que, porque aqui é mais. Então, essa fração, menos com mais, vai dar menos. Então, essa fração é a mesma coisa que isso. 131 sobre 144. E está resolvida a nossa expressão matemática. E menos 131 sobre 144 está na alternativa D. Certo? Uma questão bem legal, porque ela envolve expressão matemática. Bem legal para você fazer uma revisão de vários conceitos. Potência, divisão, MMC, multiplicação de frações, subtração de fração. Tem muito conceito legal. E aí, se você não souber essa parte básica de matemática, o que você vai fazer? Chutar. Quando, na verdade, você poderia resolver essa questão bem tranquilamente. Se você tem dúvida nisso, que nem eu falei para você, dá uma olhada no curso. Eu tiro todas as dúvidas e te ensino de uma maneira muito tranquila. Primeiro, o link é aqui na descrição desse vídeo ou, então, no e-card que passou. Muito obrigado por assistir mais uma correção de uma prova dessa banca nova aqui no Matemáticas, do Instituto Mais. Com certeza, eu vou corrigir muitas questões dela. Te aguardo na próxima questão, vídeo, aula e tudo mais. Muito obrigado e se inscreva aqui no canal, dá aquele joinha, compartilha com os amigos e bora estudar. Muito obrigado e... Tchau... E aí Legenda Adriana Zanotto